Carivete do Armeles, presente aqui no bairro de Sica mais uma vez. Eu acho que se mostrar uma realidade, não funciona. Mas continuaremos a mostrar isso aqui. Aqui é o bairro de Sica, a praça é outro veloso filho, que não tem mais busto, porque é onde, quando foi feita a reforma, muitos anos atrás, retiraram o busto do alto veloso e não devolveram. A placa da praça, que tinha aqui referência da reforma, que foi na época de Tamoio. O prefeito Tamoio já não tem mais arrancar, a feitura levou. Eu tenho uma foto, vou fazer um banner, vou colocar o banner dessa placa, que tá escrito. E aqui, olha o tempo, tá fechando, hein? E se chover, 10 minutos depois, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Colômbio. Botam aqui no cenário, só pra constar, sujeira total. Olha ali, abandono total dessa praça. Só fazem, quando fazem muita reclamação, ele vem e lhe, ó. Ó, daqui, olha o tempo fechando. Se chover, daqui a 10 minutos, vocês vão ver como vai ficar essa praça. Aqui, ó, com a esquina aqui da rua Cornélio Pena. Alba Valdez. Rua Itici, que é essa praça é alto, filosofia. Principalmente aqui na esquina da Cornélio Pena, rua Cornélio Pena, Alba Valdez. A altura do 61 fundo. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Só chover, 10 minutos de chuva. O desnível que vem de lá, uma obra mal feita. Há um encontro aqui, daqui. Alaga isso aqui tudo, tem vários ralos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e nada resolve. Ó, pra completar, vou mostrar esse ralo aqui. Observe direitinho. Estou vendo um valão quebrar o ralo. Passa um valão. Olha só, o valão vazio, só. Por dentro da praça, corta a praça. Corta a praça, vai lá pro outro bairro de Cicca 2. Passa aqui um valão. Chove. Alaga isso aqui tudo, ó. 071 até o 131, tudo alagado. Vários vídeos já foram mostrados. Só botar lá, bairro de Cicca. Alaga tudo, 10 minutos. Esse fusca ali, fica a metade da roda de água. Quintal alagado. Aí saímos da praça. Saímos da rua. Tem aquela árvore ali, que tá no meio da rua ali, ó. Na esquerda da rua ali, ó. Sermão de Miranda com Alba Valdez. A gente passa naquele carro. Tá caindo. Esfundo do colégio, escola Jorge Lima. Chegando aqui. Praça de esporte. Aqui tinha uma filmagem. E agora cortada. Tinha uma barra aqui pra fazer... Fazer barra aqui, ó. Só tinha duas. Cadê a outra parte? Caiu. Eu mostrei que tava balançando. Tiraram. Caiu. Agora cortaram aqui, ó. A barra cortada. Eu vou comparar essa filmagem com a depois da anterior. Olha aqui como é que tá um banco. Olha o abandono dentro de uma praça centenária. De refletores horríveis, apagados, mal feitos. Vamos adentrar a praça. A praça de esporte. Olha a sujeira. A imundícia. Vamos observar um detalhe aqui. Faço questão de mostrar pra mais tarde. Ah, não sabia. Ah, que isso. Olha o engodo político. Isso aqui é uma trave. É de trave. Não tem. Quebrado. Tá quebrado, ó. Tá no pedaço de pau pra encaixar. Onde tá o travessão? Não acha legal isso? Aí depois, viu o engodo político? Aqui não pode fazer essa obra com fulano, porque fulano é de bangu pra lá. Com o outro fulano. Aqui quem vai fazer é fulano. Aí quem fica à mercê disso aí, depois de quatro anos, é isso aí. O seu vereador desses quatro anos já tá no segundo ano. Olha a sujeira. Tá filmado. Olha que absurdo. Olha a praça. Áspera. Sujeira. Olha aqui como é que tá isso aqui. É legal, né? Praça Elton Veloso Filho. Não deve fazer parte do planejamento aí da prefeitura, porque o que eu mais tenho visto aí nas imagens aí é alguém falando assim, Desta é minha família, que eu me divirto. Engraçado. Que ele não comunique essa família o que tá ocorrendo aqui no bairro de Sica. Ô, assessoria de imprensa, é pra quê? Eu não entendo. O que uma assessoria de imprensa faz numa subprefeitura? Olha aqui que sujeira, que absurdo. Essa praça Elton Veloso Filho. Cadê rede? Tá colocado aqui. Olha que absurdo. Tudo arrebentado. Estrela sendo a coisa. A tela. A criança cai aqui, se arrebenta tudo. Fura um olho aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A bola bate aqui. Fura. Olha essa coisa mal feita aqui. A ponta virada pra cá, ó. Fura uma criança que bateu com a cabeça com os olhos aqui. Uma bola bate aqui, o furo. Tá vendo aqui? É toda alimentada desse jeito. Podia tá pintado com cimento liso aqui, uma pintura bonita aqui de handball. Aqui no bairro, aqui no bairro, existe uma professora chamada Sayone. educação física, especialista em handball. Nós fomos campeões, as mulheres foram campeões agora. Né? Medalha de ouro, handball, praça dessa bonita, abandonada. Aí, cadê a pintura? Cadê handball? Vôleibol? Aqui, você vê aquele buraco ali pra encaixar ali. Cadê? E levaram. Cadê? Travessão de basquete. A cestinha. Levaram pra consertar e sumiram com ela. Aí. Aí eu fico aqui que nem um bobo aqui. Eu creio que não é bobeira, porque o Brasil todo vai ver o que tá acontecendo aqui. Eu abandono aqui. Essa é praça de esporte, alto, veloz e filho. Vou ver aqui uma pista de skate aqui, ó. Temos campeões mundiais de skate. O jovem que pratica skate, sabe onde eles vão? Vão pra três bairros daqui, porque aqui não tem praça de skate. Tem, só pra constar. Abandono total. Esse aqui foi o saudoso Almir Salgado que solicitou e foi feito na época do Eiderdanto aí pra, por causa do filho dele gostar de skate, 15 anos. Esse poste aqui, seu Iberê, homem competente, que me decepcionou no parque, lá no condomínio desplanado, dizendo que esse poste aqui já foi consertado. Chova! Não venha chover aqui no bairro. Bota a mão aqui, tá dando choque. Ele disse que já consertou. Consertou o quê? Nunca vi aqui no bairro. Nunca vi Iberê aqui no bairro. Com todo o respeito que eu tenho com esse profissional, mas ele abandonou aqui o bairro de Ciclo. Só mesmo um deputado federal que eu conheço e que onde ele vai e como chegou nos planados. Não quero constranger ninguém, falo com a verdade. Trouxe o poder público e tá lá, resolveu muita coisa. Ele leva o poder público. Então tá aí, ó, abandono total, se exposta aí, apagado, uma coisa mal feita. Vamos rodar aí, fechado. Olha o abandono. Uns postes com essas placas que as crianças vêm aqui e roubam pra vender. Vem criança, velho. Perigoso. Uma criança botar uma levar um choque e morrer aqui. Cadê a plaquinha daqui? Ele não bota uma placa aqui, um poste diferente. Essas árvores tinham seponadas. Absurdo. E aqui no lugar da... Aqui no lugar da placa aqui, Praça Elto Veloso Fili, tinha um busto aqui do Elto Veloso Filho. Tem uma pichação aqui em protesto. Protesto. Aqui tinha uma placa bonita do Tamoio. Olha só, a reforma de Tamoio. Vem o pessoal aí, da prefeitura, tirou e não trouxe nunca mais. Abandono. Aí. Essas plantas, são os moradores que fizeram. Tá vendo aqui? Olha aqui. Olha que absurdo. Como é que uma criança pode se divertir aqui? Tá de brincadeira, não tá essa sujeira. Cadê a Colurbe? Olha a coisa reciclada que tem aqui. Isso aqui. Tiraram, tento reclamar. Olha essa bate, bate ali, tem até vidro aqui, ó. Aqui, ó. Absurdo. Cadê a gangorra? Uma, duas, do meio, até hoje, nada. Até uma coleta de lixo ali, ó. Daqui a pouco vão arrancar, porque como é que tá entupido ali, ninguém limpa, a Colurbe não tira, não limpa. Cadê o brinquedo daqui, ó? Não tem brinquedo nenhum. Por que não coloca aquela clínica de terceira idade aqui? Eu conheço um bairro que tem duas, um em cada ponto do bairro, aqui não tem nenhum. Caixa certinho, fechamento. Aí começa a guerra política entre eles, dizendo, ah, eu não posso, porque fulano, se eu vier com fulano, se fulano não vem, se eu vier com ciclano, se fulano não vem. E assim, ficam só de promessa. Poucos dias, poucos dias aí, veio 32 pessoas aí, um deputado aí, prometendo de novo. Quatro anos atrás, ele veio e prometeu. Passaram esses quatro anos, vai agora ter ele reeleição, ele vem de novo e prometeu a mesma coisa que não foi feita há quatro anos atrás. Mas eu tenho que elogiar. Como diz o nosso amigo Jeremias, aprende a elogiar que sai mais rápido. Ou elogiar com a mentira, é difícil. Não dá, eu tento elogiar, eu elogio. Elogio a coragem que eles têm de mentir para a comunidade do bairro, bairro de 5, bairro pronto, bairro abandonado. subprefeito de Mata Teixeira, pô, meu amigo, mas tá mal assessorado aí. Abandonado, se fica pra fora ali, ó. O que pode isso aqui? Essa é a praça Alto Veloso Filho, abandonada. Já tô na esquina agora da rua de Sica, com a rua Cornelio Pena pelo outro lado. Entendeu? Ministro Machado Guimarães, Cornelio Pena, Alba Valdez, Rui de Sica, essa é a praça, o coração do bairro 8 e 5. Aquilo ali foi feito, sabe pra quê? Pra encostar desocupado. Não querem nada com a vida. Entendeu? Por quê? Tem colúrbio, não tem limpeza, não tem fiscalização, tá aí se abandonando total. Eu ofereço essa imagem de 13, de 2013, dia 30, como lembrança de mais um ano aguardando uma reforma completa do bairro. Não um engolo completo como foi feito aqui. Eu peço desculpas, mas eu não consigo elogiar uma coisa que não está sendo realizada. Uma obra que está sendo realizada que é centenária, que é o coração do bairro de Sica. Aí tem liderança comunitária que chega, que se diz liderança, que quando foram presidente não fizeram nada. Ficaram na promessa, ficaram prometendo. Passaram-se quatro anos, trouxe uma comissão. O outro vem aqui, não, o que eu vou fazer, o que eu vou trazer. Aí vem o outro, não, porque eu tenho um amigo. Aí daqui a pouco botar um um asfalto lá em cima no Vila, lá em cima na rua Nova Jerusalém. Aí eu fico vendo que cachorrada é essa a política. Eu vi resto que sobrou de asfalto, aquela parte preta, jogada ali perto da vida, perto do, debaixo de um viadutozinho ali que tem, perto da convenção na Avenida do Brasil, debaixo assim, o caminhão daquele pinche preto, aquele asfalto preto. Ou seja, eu quero trazer lixo, resto que sobrou para o bairro. Nós queremos saneamento lá em cima. Olha, se chover hoje, voltarei aqui chovendo e mostrei 30 minutos o que estava acontecendo na Alba Valdez, com a esquina da Cornélia Pena. Aí eu fico imaginando o que a assessoria do Edmar Teixeira faz quando pega ver essas filmagens no YouTube. Pô, se ele botar lá, bairro Oiticica, vai ver todas as filmagens daqui de enchente da entrada do bairro, de lá para cá, não tem uma providência, não comunica o subprefeito ou faz vista-gosta, ou está aguardando qual vai ser o loteamento. Quem comprou o loteamento aqui das obras aqui da Praça Alto Veloso e Filho. Eu já fiquei sabendo que fulano só entra aqui com fulano. Se querendo, não pode entrar porque é de Bangu para lá. Tudo bem. Vou dar um abraço para o meu amigo. conversou comigo, não tem nada a ver com isso. É um vereador tampão que assumiu lugar da Cristiane Brasil. Zico Papera. Ele esteve aqui, olhou, que ia marcar uma agenda aqui. Mesmo sabendo que se ele vier, fulano vem e não está no projeto. Ah, é uma confusão, mas tudo bem. O importante é que o Zico, sete, oito meses, ele já está fazendo muito, muito mais que muitos vereadores que são da Zona Oeste, que se diz Zona Oeste, que só vem aqui. não importa. Ah, só foi 26 votos, não importa, ele só vem aqui pegar um voto, dez votos. Porque imagine você, 99 mil urnas eleitorais, um voto em cada urna eleitoral é 99 mil votos. Pega dez aqui, dez ali, quantos votos ele faz? Então ele não pode desprezar que o liderança fez dez, vinte e seis votos, vinte e cinco votos. A gente tem que entender, a gente tem que vir no local. Se ele tem uma assessoria na Zona Oeste, por que que essa assessoria não vem aqui, vê o que está acontecendo e passa? Aí eu vejo alguns falando, essa família que eu gosto, eu me divirto, eu me divirto com essa, que adianta se divertir com uma família da subprefeitura? Se aqui no bairro dele ele não pega o telefone dele, será que ele não pode pegar o telefone e fotografar ali o que está acontecendo aqui? É, calma, quando chega em abril vai começar a liberar a Zona, libera um negocinho lá para enganar o povo do Oitecica e eu estaria aqui presente. Eu não posso mudar o meu jeito de ser. Jeremias, me perdoa. Você falou para falar, eu vou aprender a elogiar. Talvez saia mais rápido. Eu vou elogiar sim, a coragem desses, desses crápulas, crápulas, que entram aqui no bairro de Zica de dois em dois anos, porque é dois anos, vereador, já está com dois anos, aí faz campanha para deputado estadual e federal. Aí quando termina eles entram, aí esses deputados vão fazer campanha no restante para vereador pedir de novo a mesma obra, a mesma coisa. Ah, isso aí está muito, é muito triste a política. Essa árvore aqui eu estou pedindo para tirar. Até a hora que cair, cair nesse fio, estourar tudo que é nessa casa, cair em cima de uma criança, aí vão dizer, aí eu vou culpar quem? Vou usar como prova da incompetência da subprefeitura, não da subprefeitura diretamente, ela delega poderes para os órgãos, mas, sinceramente, Parque Jardim parece que tem independência, são próprios, eles são independentes da subprefeitura, da prefeitura do Rio de Janeiro. Edmar Teixeira, vou aprender a elogiar, quero te elogiar, você é competente trabalhador, mas, me desculpe, mas fiscalização, coordenação, está pisando na bola, sua assessoria de imprensa, me desculpe, se você pega o Renato Reis para ser teu assessor, eu duvido que isso ia acontecer. Guarda esse nome, Renato Reis, do Amarelinho. Mas eu vou criar um jornal, porque eu sou jornalista, eu vou criar um jornal, que eu vou colocar isso aí, vou criar direito de resposta, vou querer entrevistar todos, por que não saem essas obras? Um abraço, sabendo que não vai sair mais nada mesmo, mas, vou só sair da Praça de Alto Pelosso Filho de novo, com o coração ardente de desejo, de tristeza, essa covardia política, o pior, nessa conivência dessas lideranças, que se diz, lideranças, que quando foram, líderes de verdade, de fato, foram pessoas jurídicas, não fizeram nada, e agora, usando o nome, eu vou trazer fulano, vou trazer ciclano, que vem, quatro anos atrás, trouxe, quatro anos depois, está vindo aqui de novo, prometer a mesma coisa que ele não fez há quatro anos atrás, é muito triste isso, ali a sede do Alegria do Itzica, ali a sede do Alegria do Itzica, uma pena que tem um local tão bom e não é bem aproveitado, o triste, eu sou um dos fundadores, até o dia, que eu montar uma, montar o meu verdadeiro Alegria do Itzica, voltar para o Zezé Maíne, ou outro campo, o meu verdadeiro Alegria, não essa Alegria de faz de conta, um abraço, canivete comunitário, canivete comunitário do Arneles, mais uma vez, triste, vou aprender a elogiar, Jeremias, tu me disse uma vez lá, quando eu fiz uma crítica ao Pesão, apesar que o Pesão está vindo aí, vamos ver, se muda, se escalhotas, um abraço.